Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje nós vamos jogar mais uma parte de Demon's Souls. Agora a gente vai para a Torre de Latria, a prisão da esperança. E eu já adianto que eu detesto essa área. Eu não gosto dessa área. É uma área que eu perdi muito tempo no Demon's Souls. É uma área confusa essa área inicial. Mas fazer o que, né? A gente tem que passar. A gente tem que enfrentar os nossos medos, né? Então eu espero que dê tudo certo aí. E a moral da prisão de Latria é encontrar as chaves. Tá legal? Ó, ali tem uma chave. Opa, vagabundo. E a gente vai encontrando chaves aqui para ir liberando os lugares da prisão. Essa é a moral, só que é meio confuso esse layout dessa prisão aqui. Tem um cara desesperado pedindo ajuda. E ele ensina magias. Tu vai me atacar, é isso mesmo. Eu tô te salvando e tu vai me atacar, seu vagabundo. Então tá. A gente vai dar uma explorada, vai dar uma bela varrida uma por uma nessas... Nessas celas. Tem alguns itens aqui escondidos e tal. Muitas armadilhas também. A maioria das celas não tem absolutamente nada. Aí o objetivo é seguir por aquele corredor lá. É sempre bom entrar primeiro, dar uma olhada. Se não tem nada, aí sim. Pegar os itens das celas, senão a gente pode ser atacado às vezes. Alguns desses inimigos causam envenenamento. Tem que ter cuidado com os ataques desse inimigo. Esse ataque verde principalmente, porque ele é um ataque que paralisa a gente. E aí o inimigo vem e nos dá uma espocada. Esse ataque é mortal em muitos casos. Quando tu encontrar esses carinhas aqui assim, dá pra fazer o seguinte. Dá pra equipar um orc e flecha. Atirar na... Ué, eu tô sem flecha? Ah, tá. E atirar na correntinha dele pra pegar o item que ele dá. E aí eu prefiro continuar equipado com o meu... Opa. O meu catalisador. No caso. O diadema de prata é o mesmo que o meu personagem usa. Olha só. Armas de fogo contra esses carinhas aqui que parecem até que saíram do Piratas do Caribe funcionam bem, tá? E eles dão esse tempero envelhecido, que é um item que recupera nossos pontos de magia. Mas se você, por acaso, tem o anel perfumado aí, é só continuar usando ele. Aqui também é... O ponte de magia vai recuperando aos pouquinhos. Por aqui deve ter mais um chaveiro, se não me engano. Ah, aqui ó. Ah, mas ele tá vazio. Uma pena. Aqui tá o chaveiro, certo. A chave da prisão da esperança 3A. Eu fui pego de surpresa por esse ataque e tomei um susto até. Achei que não ia acontecer nada. Lasca de pedra mercúrio. Muito bem. Agora a gente chegou até o final aqui. O que que acontece? A gente tem que voltar. Corre tudo de volta. Até aqui. Foi de onde a gente veio, né? Volta tudo. Já vai, cara. Calma. Que cara apressado esse. Aí vem até aqui. E a gente libera a próxima área da prisão. Aqui tem que ter cuidado, tá? Olha só esses sarcófagos aqui. Tem inimigos dentro, às vezes. Eu vou ser atacado, se eu não me engano, quando eu abrir esse. Ó, não. Tá. Alguns deles tem itens, né? Pedra de olhos efêmeros e tal. Ali, se eu não me engano, é um item de... Aqui, se eu não me engano, é o... É só um item de curar veneno. É isso aí. Lotus do nobre é o item de curar veneno. Deixa ele... Já equipado, falando isso. Lotus da viúva, não. Deixa Lotus... Lotus do nobre já equipado aqui, porque ela vai ser útil. Em breve a gente vai levar algum ataque aí que... Vai nos fazer ficar envenenados. Parece estar trancado. Bom, temos que achar a chave então aqui. Não tem chave nenhuma aqui. E não tem chave nenhuma aqui. A gente vai ter que procurar a chave para a prisão da esperança oeste. Com licença, tu não pode me deixar te matar em paz? Só de me usar seus jarros e tal. E aqui, se eu não me engano, ó, ali dá pra atravessar, cuidado, que logo mais eu vou levar um ataque aqui de algum inimigo escondido. Não foi o caos agora. Mais uma água clara. Ó o que eu falei. E se você tá mal das pernas aqui, pode ser um problema. Mato o carcereiro. Encontro essa chave aqui. Dá pra ver a gente tá do outro lado do andar de cima da prisão, né? Opa, cuidado. Aqui a gente pode cair pro andar de baixo. Não é isso que queremos no momento. Se eu não me engano, é aqui que eu começo a me perder, na verdade, nesse lugar. Acho que talvez não, acho que seja ali. Talvez seja ali o... Ah, é aqui mesmo, tá. Então viu, né? Encontrou a chave lá, vem aqui e abre a porta. Cuidado com esse negócio aqui, que faz a gente ficar paralisado. Opa. E agora vamos seguir. Aqui, se eu não me engano, tem uma vendedora. É isso mesmo. Uma tiazinha que vende itens. Ex-esposa de 9 gramas de lua cheia. Ela vende também itens interessantes aqui. A anel da avareza é um item bem interessante pra quem quer farmar almas, né? Mas por enquanto eu não quero nada. Muito obrigado, amiga. Pela sua... Oferta. Se cair aqui, morre, viu? Já fica o aviso. Muito cuidado. Olha, a minha morreu aqui. Nesses cantos aqui, se eu não me engano, tem uma... Tem uma... Tem uma série de chaves escondidas por aqui. Ah não, é um caso aqui, tá. Seguir pra cá, então. Opa. 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 Olha só, matou aqui. Muito bem. Mais uma sala cheia de gente fazendo acupuntura aqui. Não gostei da tua atitude, amiguinho. Várias almas, várias almas. Vai ter mais um palhaço me dando facada daqui a pouco. Anel de Argúcia Mágica. Argúcia, fica aí a palavra pro dicionário de vocês. E aqui nós temos mais um caminho. A ser desbloqueado. Aqui é importante notar uma coisa, ó. Dá pra descer ou dá pra seguir pra cá? Tá? Pra cá, não tem muita coisa. Minhas flechas estão acabando. Aqui tá trancado e aqui não dá pra seguir. Ainda assim, né? Não tem como ir pra lá também. Mas é agora que este caminho aqui começa a valer a pena. Porque aqui encontraremos uma chave. Mais uma. A gente achou mais várias chaves, aliás. Não dá pra seguir por aqui. Mas dá pra seguir por aqui. A gente acha uma seta negra e uma besta pesada. Eu acho que o cara preso lá tá por aqui. Ó lá, tem um mal encarado. Parece estar trancado. Ok, né? Parece estar trancado também. E este também. Aqui, ó. Meu nome é Ryder. Tenho muito pouco tempo. Eu preciso. Precisa buscar um item no cadáver. Beleza. Só que eu não tenho como te abrir ainda. Aqui, esse caminho eu tô obstruído. Só dá pra acessar ele se a tendência de mundo tiver certa. Então, não tenho muito o que fazer. Deixa eu ver. Abrir. Não tem como. É. O problema é que agora é que... Eu começo a me perder porque... Eu achei as chaves ali e tal. Mas eu não sei pra onde que eu tenho que seguir com elas. Eu não me lembro exatamente. Vamos ver o que a gente acha de primeira. Senão vai começar... A bagunça que é essa. Esse lugar... Ah, dá pra seguir pra baixo ainda. Tá. Não tinha me tocado. Muito bem. Pra lá tem um inimigão. Bem grande. Eu sou perdido. É eu também. Eu adoro quando o jogo resolve fazer isso. Mostrar essas coisas assim que não tem absolutamente nada. Vamos olhando local pro local. E aqui a gente acha o set do cavaleiro dentro do jogo. Mais nada aqui. E mais nada aqui. Não tem absolutamente nada nessa prisão pra gente. Não. Brincadeira. Tem sim. Olha só. Aqui tem esse baita inimigo. Que usa magias ou ataques físicos. Ele é forte contra magia, como dá pra ver. O negócio é bater nele. O problema é que ele não para com isso. Muito cuidado. Muito cuidado. Pra cá tem. Logo, logo eu vou começar a não conseguir carregar mais nada do que eu tô trazendo em mãos. Mais um lugar inútil. Mais um lugar inútil. Outro lugar inútil. Um lugar não é tão inútil assim. Deveria ter chaves aqui. Porém, não. Ó, aqui dá pra seguir. E tem, se eu não me engano, uns itens maneiros aqui. Mas nada mais além disso. Mas nada mais além disso. Pra cá tem um... Ah, não. Não tem, não. Eu me enganei. Achei que tivesse mais um daqueles palhaços lá de... De choquinho e tal. Aí, a gente ganhou uma espada aqui. E volta. Porque ainda não exploramos tudo que tem para ser explorado pra lá. Cuidado pra não cair aqui, que é mortal. Bom, agora que já vemos tudo que tem pra cá. A gente segue o caminho pra frente. Nada aqui também. E mais nada aqui. Mas chegamos na outra ponta. Bom. Volta tudo. Pra lá tem mais coisa. Pra cá. Aqui, minha gente. Olha só, não me perdi nenhuma vez. Impressionante. Aqui tem um inimigo que... É um negócio bem estranho. Procure item. Que item, amigo? Não tem item. Sempre tem aquelas dicas furadas pra gente se atirar nos lugares errados. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o caminho. E aqui tem uma maldade. Olha só. Ela arremessa duas vezes. Não dá pra usar o escudo, tá? Quando ela arremessar, pula e pula de novo. Passa o mais rápido possível. Se cura. E superamos o desafio. E superamos o desafio. Não dá pra ficar pra... Não dá pra vir pra cá. Não dá pra vir pra cá também. Sobe essa escada. Vem pra cá até o final aqui. A gente tá em cima do lugar onde a gente tava antes. É obrigatório vir pra cá, viu, gente? Não é um item opcional nem nada. Tem que se vir pra cá. Porque é o seguinte. A chefe de baixo, ela segue revivendo. A menos... Que a gente mate aquele palhaço lá. Tocando música. O que você... Sou apenas um humilde servo. Não quero interferir. Não vou causar problemas. Não, não vai não. Se não mata ele, ele fica revivendo o chefe. Prisão da esperança. Chave especial. Essa chave aqui é importante. Porque ela... Abre a porta dos presos lá. Que a gente encontrou... Do preso, no caso, que a gente encontrou lá. Que tá procurando o item. Que pediu pra gente ser rápido e tudo mais. Então, depois de matar o chefe, a gente pode ir lá encontrar ele e salvar ele. Se eu soubesse como desligar aquela balista lá. Que fica atirando. O péssimo hábito de atirar em quem... Aparece na frente dela. Eu já... Faria isso agora. Ó. O pior é que não tem nem como pegar os itens ali. Só mal educada. Pra cá o que temos. Recomende essa mensagem. Me obriga-se. Vamos dar uma olhada o que que tem aqui. Que eu não olhei da outra vez. Espero que eu não me... Dê mal. Nesse lugar. Não tem como continuar pra cá. Ah, tá. Tem um grande nada aqui, então. Muito legal. Lá pra cima tem itens. Essa parte aqui dá pra colocar no... No fast forward aí. E correndo e tal. Não tem absolutamente nada de interessante. Pra assistir. Catalizador de prata. E aí... Catalizador de prata. Perneira de prisão. Espião imperial. Ok. Mais uma vez. Nada de muito interessante. Bom, agora o chefe, né? E aí a gente encerra esse vídeo depois encontrando o coleguinha lá que tava preso. Opa. Meu senso de direção é péssimo. Faltou eu continuar aqui. Muito bem. Agora vamos lá. Vários... Opa. Um inimigo escondido. Um inimigo escondido. Afectado pela peste. Peste é um negócio que tira a vida bem rápido, mas pelo menos a gente tem aqui. Ah, cadê, 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 cadê? Motos da viúva. Obrigado. Agora sim. Hora de encontrarmos o chefe. Tchau. Oh, falso ídolo, chefe. Começa matando esses caras aqui, que ele só atrapalha. Aí é o seguinte, essa tiazinha aqui, ela é bem fraca na verdade, começa atacando ela, ela vai desaparecer, e vai criar várias dela. Aí assim ó, marca ela, que daí tu vê se é um inimigo falso ou não. Então, o Soul Arrow dela tira mais vida, então dá pra saber qual delas que é. Quase deu. E aí essas armadilhas no chão aqui, servem pra isso, pra nos irritar. Cuidado com a quantidade de tiros, pode acabar nos matando. Mas é um inimigo relativamente fácil de matar. E aí matamos ela. Como eu matei o carinha lá em cima, ela também foi morta. A gente pega os itens aqui, que ficaram no caso. E... Tem uma coisa, quando a gente vai a... A pedra ali do... Desse lugar, ó, o que acontece. A gente vai ser pego pelas... Pelas gárgulas ali. Desses bichos, tipo quando a gente tá chegando em Anorolongula. E aí nós chegamos na próxima área do jogo. Que não jogaremos agora. Agora vamos lá pra encontrar o amiguinho preso. Agora a gente tem a chave também, né? É pra ver! É pro... É pro... Olha o que eu falei que acontece Ah, aqui tá a vendedora Vamos ver onde é que é mesmo Puta que pariu Todas as vezes que eu não caí Antes eu não caí agora Não, não, não Ah, agora sim, tá Tu tá salvo, amigo Oh, eu tinha esquecido de fazer isso da outra vez O Freak tá salvo e ainda tem aquele cara lá pra gente salvar Que estranho Bom, não consigo pegar esse item Bom, galera, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado aí da parte inicial da Torre de Latre Curtam, se inscrevam, favoritem, favoritem não Ativem as notificações, deixem comentários Me sigam nas redes sociais também aí E até a próxima, beijos!